Eita sacanagem Mas que eu passo Mas que cojo Nossa moça Nossa Nossa Sério mesmo Nossa eu quero muito Vou querer Nossa Tá com algum problema na sua câmera aqui Não, você é despeidado? Pai Tá gravando, tô filmando Isso ai Alguém peidou Não, não, não Gente, não Tá bom, não acredito que deram o dedo